Ao longo dos últimos anos, a MAIS tem tentado responder às crises da Igreja Sofredora. Em cada contexto, há uma crise diferente. Mas uma das formas que nós usamos para tentar promover a resiliência, o recomeço, a reinserção de cristãos perseguidos no mundo, tem sido o microcrédito. O que é o microcrédito? Na verdade, é um pequeno financiamento que a MAIS promove na vida de uma comunidade e através desse pequeno recurso, depois de terem passado por um curso, um treinamento sobre desenvolvimento comunitário, essa família descobre alguma veia empresarial, alguma veia para algum pequeno negócio. Pode ser uma banca de frutas na feira, pode ser uma sapataria ou qualquer tipo de trabalho. Nós, então, alguns anos atrás, nós estivemos no Burundi. Burundi, um dos países mais pobres do mundo. Foi ranqueado várias vezes como o primeiro nesse ranking. E nós, então, chegamos com a nossa equipe para aplicar esse recurso, aplicar esse curso e também aplicar esse programa de microcrédito para a comunidade naquele lugar. Então, nós reunimos alguns pastores, reunimos alguns líderes de comunidade e tentamos explicar um pouquinho do projeto. Explicamos de onde veio o recurso, qual era a nossa intenção com esse recurso. E aí, vale também ressaltar que esse recurso nunca mais volta para a gente. Ele fica rodando dentro da própria comunidade. Eles devolvem um pequeno fundo para aquele local e ali um gestor faz a administração para conseguir ampliar as possibilidades para outras famílias. Pois bem, no final de uma reunião dessa, um dos anciãos daquela igreja, um dos líderes mais antigos daquele lugar, pediu a palavra. E ele nos disse o seguinte, olha, por anos nós temos orado para que Deus nos ajude. Temos orado para que Deus levante alguém em algum lugar do mundo para que possa ser resposta das nossas orações. Nós oramos por isso. Nós precisávamos de ajuda para sair desse contexto. Nós orávamos para que Deus levantasse alguém em algum lugar do mundo. Então, diga para a igreja brasileira que eles são resposta da nossa oração. E a partir, então, desse projeto, desse recomeço na vida da igreja no Burundi, eu gosto muito de lembrar de uma história de uma senhora viúva que necessitava de um pequeno negócio para sua subsistência. Então, ela pegou esse recurso, participou do curso e foi e comprou um vestido. Comprou um vestido com esse recurso, voltou para a sua cidade e ali ela, com alguns contatos, vendeu aquele vestido. Ela voltou com o mesmo recurso e comprou dois, vendeu os dois e assim foi, num ciclo, crescendo, buscando a resiliência, buscando recomeçar a sua vida. E hoje, em um dos países mais pobres do mundo, uma cristã tem uma pequena loja de roupa, graças ao projeto de microcrédito. Aliás, graças à ação de Deus, através da oportunidade que nós tivemos de ministrar o microcrédito naquela família. Nós oramos, então, para que nós possamos ser resposta dessas crises. Saiba que em algum lugar do mundo existe alguém hoje, orando para que Deus levante em algum lugar do mundo e quem sabe eles estão orando pela sua vida, pela minha vida, para que nós possamos ser resposta à crise da igreja sofredora. Lembre-se disso, que Deus use poderosamente a minha e a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí